Estudantes, sindicalistas e servidores caminharam pelo centro do Rio de Janeiro até a Cinelândia, área central da cidade, onde fizeram a manifestação contra a redução de verbas na educação. Muitas pessoas carregavam cartazes contra a reforma da Previdência e em defesa do meio ambiente. A mobilização é a segunda do mês após o Ministério da Educação bloquear recursos, incluindo os 30% do orçamento não obrigatório das universidades federais. A gente está insatisfeito com esse governo, insatisfeito com esse presidente e a gente está aqui lutando por isso. Isso aqui é só um pouquinho do que a gente pode dizer, da nossa insatisfação. Eu estou aqui por vontade própria, na verdade. Eu vim, acabei de sair de uma entrevista de emprego e falei, vou ficar até para poder ter o horário de manifestar. O desemprego aqui está muito alto, então não tem como a gente não sair e lutar por um ideal, entendeu? A União Nacional dos Estudantes informou que 143 municípios do país confirmaram participação nos protestos. A União Nacional dos Estudantes. Obrigado.